Ah, cara, não. Porra, vocês são filha da puta, cara. O cara não tem o braço. Olha o Saddam Hussein aqui atrás. Vocês viram isso? Inicendo com essas pernas pra dentro. Caralho, ainda vem uma mosca voadora ali. Não, 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 não. Que porra é essa, cara? Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! É o quê? Comida de rua do canal o quê? Comida de rua indiana canal fala de tudo. É esse canal aqui? As comidas de rua mais lanchentros da China parte 2, da Índia parte 2. As comidas da Índia. Porra, cara, isso é vídeo de inteligência artificial, cara. Não acredito nisso. Meu amigo, é de uma porquice que vocês não vão acreditar. Eles preparam os alimentos pelas ruas. Ah, cara, não. Porra, vocês são filha da puta, cara. O cara não tem o braço. Caralho, vocês são filha da puta, cara. Porra, que isso, cara. Caralho. Aqui até os ratos morrem de leptos. Aqui no Brasil, o filho da puta perde um dedinho e ganha e fica aposentado. Eles preparam os alimentos. Olha o Saddam Hussein aqui atrás. Vocês viram isso? Pelas ruas imunas. Aqui até os ratos morrem de leptos pirose. Só que eu não piso jamais e nem experimentaria qualquer coisa nesse lugar. Então resolvi mandar lá pra Índia 1, enviado. Tá por aí, meu viado? Oi, tô aqui sim. Tá com seguro de vida em dia? Puta, tá tudo em dia. Que me pariu. Que isso, senhor. Aí já ficou melhor. Valeu, maluco. Mas conte aí para a gente como foi o seu dia indiano. Bom dormir num hotel que parece um cativeiro, cheio de infiltração e um cheiro miserável de cadáver mofado há 20 dias. Então me encontrei com o meu guia, o indiano chamado Jalim Habe. Yoga, fire! Jalim Habe, então, muito simpático, me trouxe para almoçar na tenda dos indianos Litoro e Lifuro, que fazem um bandejão de comida que atrai uma cambada de gente. Parece bem gostoso para ter tanta gente querendo. Sim, mas o Jalim Habe me alertou que é bom ter um banheiro por perto, porque a chance de você cagar 4 quilos de bosta mole é enorme. E como é preparado esse bandejão comunitário? Eles preparam tudinho no penico de um obeso. Começam jogando 4 litros de xixi de cachorra no cio. É muito importante que esteja no cio. Cebolas colhidas na chácara do goleiro Bruno, pimenta verde, estala hemorróida, lascas da Cruz de Cristo e farinha do Himalaia. Depois de mexerem bastante essa lavagem, eles adicionam folhas de hortelã da Somália, menstruação de idosa em pó e argamassa de obra. Após misturar tudo, nosso bandejão já está tomando forma. Só se for de vomito. Então é colocado água de pântano e leitinho de texugo. Que textura bonita que está ficando. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você tem que beber alguma coisa. Com certeza! Tem alguma bebida local para mostrar pra gente? Bom para a minha sorte, do lado da barraca do Letoro e o Lefuro, tinha uma barraquinha aonde vendiam uma espécie de shake, que é bem típica aqui na Índia. E é bem popular também, como podemos ver esses vários limpos cavalheiros fazendo fila para tomar o shake. E qual o nome do shake? Segundo o mestre shaker Kevin Mamar, se chama shake e detona a toba. Não, e como é que eles fazem? Primeiro eles preparam os copos limpos colocando cebolas vencidas catadas do chão de final de feira, salpicam com fezes de cachorro em pó e adicionam toque de limão podre para dar aquele toque refrescante. Tudo isso, claro, com as mãos devidamente higienizadas. Claro! O caldo marrom, então, é feito despejando nesse penico sujo água de vaso sanitário tirado desse outro penico sujo. Adicionam, então, açúcar, bastante açúcar e colocam também rejunte de piso para dar uma engrossada na bebida. E é mexido toda essa bodega, até ficar na cor e na consistência do que vai sair de você ardendo minutos depois de ser consumido. Por isso esse nome curioso do shake. Realmente é um nome bem apropriado. O higiênico indiano, então, salpica mais um pouco fezes de cachorro doente, pedra de craque moída, vômito de anão desidratado e um pouco de terra de cemitério. E está pronto. Uma verdadeira iguaria indiana apreciada por muitos. Parece delicioso. Mas tem gosto de quê? De vômito, lógico, né? Já imaginava. Depois de ter tomado meu vomitinho com proteinato, resolvi andar pelas ruas da Índia para conhecer os bairros baixos e fazer a digestão. E tem bastante coisa curiosa para se ver pelas ruas da Índia. Ah, cara, não, 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 não. Que porra é essa, cara? E uma das coisas que encontrei foi essa tímida barraca. E você não vai acreditar quem eu encontrei lá dentro. Não acredito. É a Mulher-Aranha. Ela mesma. Acredita que ela se apresenta até os dias de hoje? Fico feliz que elas ainda estão juntas. São irmãs realmente inseparáveis. Bem legal. Mas logo depois desse passeio me bateu uma baita fome. Mas já? Você deve estar já cheio de verme na barriga. Então fui ver o que tinha na praça de alimentação. E é essa a minha próxima parada. Cardíaca. Num chão de um banheiro público, eles colocam tomates colhidos na casa do Silas Malafaia. Farinha de trigo de três tigres tristes. Um pouco de terra de terreiro de macumba e capim santo. E então eles macetam tudo com as mãos mesmo. Caralho, meu Deus do céu. Como é que pode, cara? Que bagulho nojento. E tem que juntar tudinho. Não pode ter nenhum desperdício. Depois com isso é feito bolinhos apertando essa michórdia. E colocado numa frigideira gigante de ferver crack da Cracolândia. Tudo é feito com muita higiene. Lamber a bunda da minha gata é mais higiênico que isso. O mestre hamburgueiro Tomili Pica me disse que aprendeu essa receita milenar com o seu avô Li Rabá. E não parece se queimar com o óleo diesel de caminhão que ferve as carnes e respinga para todo o lado. E prontinho. Está pronto o meu lanche. Te falar que não é muito diferente dos podrão que vende aqui no Brasil. Depois me reencontrei com o Jalin Habei e entrei no seu táxi para continuar o passeio. Ele disse que ia me levar para mais longe dos grandes centros aonde tem comidas mais exóticas para eu experimentar. Olha só que gracinha essa moça me mandando beijo. Esse canal é tipo assim, o cara foi lá mesmo, essa porra é tudo imagem que ele pega montada na internet. E monta essa edição. Simpática mulher, a madame Evagina Berta. Dona Evagina logo me mostrou o que ela tinha de mais gostoso. Meu Deus, que diabo é isso? É exatamente o que você está pensando. Chibiu de vaca. Está aí algo que eu nunca tinha visto. Mas e aí? E por acaso tem gosto de bacalhau? Bacalhau não. Só tem que ter bastante cuidado com a limpeza, pois é uma parte que pode atrair... Caralhau não é... Sei bem como é. Outra curiosa. Charapia do Guarujá por cima mesmo. Evagina cortou hades afrodisíacas e levanta a... Disse que ia me levar numa panificadora. Panificadora Alfa. Finalmente alguma comida que não é feito no meio da rua. Porém o local para o qual Jalim Rabei estava me guiando era tão feio que se assemelhava a uma boca de fumo. Eu estava começando a ficar preocupado que o Jalim Rabei queria era me Jalim Rabar. Até que graças a Deus chegamos na panificadora. E o lugar como era? Era um lugar desolador. Um lugar completamente imoral. Como se essas pessoas trabalhassem dentro do intestino do diabo. Aqui, a bactéria morre por pegar outra bactéria. E o mosquito morre de dengue. Quem sobrevive a uma mordida disso sobrevive a tudo. Meu Deus, que lugar pavoroso. Em um local que parece que uma baleia com prisão de ventre explodiu, esses profissionais, com o auxílio de uma máquina de moer minério da época de Dom Pedro, colocam a massa de biscoito de touro para bater. Esses filha das... ficam sempre sentados no chão, cara. Até que fica nessa textura e consistência cremosa de reboco de parede. Mas que lugar mais imundo. Não, que isso. Não se deixe enganar. O chão, assim como o pé e mãos desses trabalhadores... Mano, revistas é... Foram devidamente limpos e esterilizados com soda cáustica. Eles recolhem a massa que cai pelo chão e acrescentam fertilizante de formiga moída. E misturam tudo com as mãos. Parece uns mendigos procurando comida num monte de lama. E aí o reboco é colocado num recipiente e batido numa máquina... É por isso que as pessoas nascem com duas cabeças lá, né? Mulher-aranha. Por causa dessas merdas, né? Bem limpa. Para eliminar algum possível germe, é colocado ácido sulfúrico. E um pouco de petróleo extraído de mastrodonte noruego. Após colocado um pouco de câncer em pó, é tudo misturado com as mãos mesmo para dar aquele toque artesanal. Qualquer uso de utensílio pode tirar o gosto único do bolinho. Então é colocado numa talha em bolotinhas iguais a borrego de cachorro. E finalmente é colocado para assar numa assadeira velha da Alemanha nazista. E horas depois, temos esse delicioso biscoito de búfalo torrado. Deve ser excelente para a saúde. Gostoso de explodir o coração. Mas essa sua visita à Índia me fez perceber uma coisa. É o macaco. O quê? Que apesar do país ser miserável e todo mundo parecer mendigo, a comida aí é bastante abundante e ninguém para... É mesmo, a comida é abundante, né, cara? Se que passa fome. É verdade. Para onde você olha, tem alguma barraquinha vendendo algo. Parece ter comida em todos os lugares. E tem mesmo, chega a brotar até do chão. Do chão? E eu lhe apresento para finalizar o fabuloso... Por isso que os indianos tiveram baixa taxa de mortes, pela aquela doença da pandemia lá. Os caras devem ter uma imunidade tão alta que o vírus morria quando entrava neles. Purê de minhoca. Ah não. Ah sim. Esse prato é ótimo para você soltar um barro daqueles. Ivan lhe enviou. Isso é um... Bautar, seus vídeos antigos me ajudaram muito. Consegui uma entrevista na SAP como DevJava. Continue com sua essência, pois com certeza é esta ajudando diversas pessoas além de mim. Valeu, cara. O que você saberou? Mas eu acho que eu não estou ajudando mais ninguém vendo essas merdas aqui. Nível mais baixo da alimentação humana. Primeiro, casse as minhocas em algum terreiro. E um macetinho para isso é você fazer o chão vibrar. Olha só a janta vindo até você. Caralho. Depois de juntar bastante, coloque-as numa panela e lave bem as minhocas com... Ah, não, 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 não. Isso é mentira. Afinal, ninguém aqui quer pegar uma doença. Depois de bem lavado, coloque elas num prato e comece a picar as coitadas. Puta... Pique bastante até virar um patezinho de minhoca. Puta merda. Não, 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 não. Lembra a papinha de cremogema que eu comia quando criança. Depois, em uma panela, se coloque óleo e coloque alho vietnamita e adicione nosso patê de minhoca. Mexa tudo isso e adicione suplemento de cavalo e uma pitadinha de sal a gosto. E já está pronto. Um prato rápido e prático. E para acompanhar essa iguaria, você pode tomar mijo de mula, que combina muito com o prato. Outro excelente acompanhante é giló cru. É só passar no purê de minhoca e se deliciar com essa iguaria. Mas e aí? Tem o gosto gostoso? Sim, é até apetitoso. Mas outra coisa que quero salientar é que eu... eu... O que que houve? Não sei. Eu tô... passando meio mal. Meu Deus. Eu acho que eu... Já tava até demorando. Bom, isso aí é a Índia. Um país bastante diferente de muita cultura. Apesar das comidas parecerem meio que radioativas. O povo indiano não parece sofrer nenhuma consequência disso. E são pessoas saudáveis, felizes e muito bonitas. E só nos resta respeitar. Que um viva para a Índia. Vou ver a parte 2. Vamos ver a parte 2. Vamos ver a parte 2. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E agradecer os membros do canal. Obrigado de verdade. E quem quiser ver os meus bichanos mais obesos e felizes. Basta enviar qualquer coisa nesse símbolo mágico. Se não funcionar o link direto estará na descrição. Na parte 1 vimos o quão a Índia é um país ótimo para se visitar. Mas só por vídeo. O lugar consegue ser mais sujo que pau de galinheiro. Incluindo a forma de como a comida é feita por lá. É de uma falta de higiene tão assustadora que é comer isso e sair correndo pro IML. Ou pro banheiro. E o pior que meu enviado morreu dessa comida imunda na parte 1. E agora sem ele eu... Não! Eu tô vivo aqui! Ué! Mas você não tinha ido pro saco? Que nada! Eu só desmaiei de dor de barriga. Acordei todo borrado mas vivo. Ufa! Ainda bem! Graças a Deus! Mas você já tá bom? Eu tô bom! Está pronto para provar outras receitinhas indianas? Sim! Acho que já criei anticorpos suficientes. Então bora lá! Cara, da onde que veio esse povo indiano? Da onde que eles vieram? Somos descendentes de qual povo? Árabe? Não, não. Não é possível, cara. Os japoneses? Mistura de asiático com africano e árabe. Caralho, que filha da puta, cara. A Índia já tava com... O barulho do dalsinho, do elefante do dalsinho. Saudades desse maravilhoso lugar. Dessas ruas limpas, dessas pessoas bonitas, dessas pessoas normais e, claro, da comida. A comida é essa que esse povo faz seguindo todos os padrões de higiene e limpeza. Como essa feita no chão de uma rodoviária por esse indiano. Um homem tão sujo que nem o Cascão quis ser seu amigo. E por ficar tanto tempo sem banho, criou esse ingrediente único e natural de creme de prepúcio. E num penico hospitalar, ele coloca todos os misteriosos ingredientes, tudo com as mãos mesmo. E com o dedo que ele usou pra coçar o seu aro, ele pega esse pó marrom cocô e joga na comida. Ah, claro, não podemos esquecer do extrato de esgoto. Isso tudo obedecendo todos os padrões de higiene local. O que já não é muito. Mas o que eu queria realmente te mostrar é que é nessas ruas... Cara, como é que as pessoas conseguem viver num lugar assim, cara? ...quelas limpas e de gente simpática fora das ruas principais que você encontra as melhores comidas da Índia. Opa, cocô de cavalo. Que lugar imundo. E foi nesse lugar limpo que encontrei esse amontoado de pessoas fazendo fila para comer a comida deste homem. O indiano Tim. As pessoas aqui quase que saem no tapa para comer essa famosa receita. Pô, e tem um branco aqui, ó, cara. As pessoas aqui... Olha quem é o americano aqui. Esse aqui é americano, não é não? Que quase que saem no tapa para comer essa famosa receita do Tim. Nossa, quanta gente. Sim, Tim Habe é conhecido por ser extremamente higiênico e trabalhar num lugar de luxo extremamente limpo. Olha esse chão. Parece um espelho. Realmente. Mas o que é que ele serve? Ensopado de merda. Todo dia, Tim Habe chega cedinho para trabalhar. Às três da tarde. E começa o dia rezando para todos aqueles que vão comer a sua comida. E de dentro... Olha lá, não. Ele começa limpo. Ele vai se sujando ao longo do tempo, ó. Todos aqueles que vão comer a sua comida. Olha lá, ele começa limpo, cara. E de dentro de um cativeiro, Tim e seus capangas fazem esse fast food. A comida entra e sai em segundos. E como isso aí é feito? Primeiro se traz o pinico comunitário usado pelos clientes da loja. O bom que nem precisa esquentar, pois já vem morno. E absolutamente nada é desperdiçado. Depois de despejada a diarreia dos clientes, é jogado uma lapada de capim de vegetaralho. E numa cumbuca. Capão redondo é assim. Feita na hora de folha de bananeira usada para limpar a bunda na roça, se bota o ensopado fecal junto com urtiga, batata palha e pão de queijo sem queijo. E já tá pronto. E todo mundo gosta. Até o Honda indiano vem aqui se deliciar com a iguaria do Tim. E pede logo a dose quíntupla que é servido no coletor menstrual da Thaís Carla. Um verdadeiro sucesso que todos amam. Mas e você, achou gostoso? Uma verdadeira bosta. Mas se você não gostar do pão de queijo no ensopado de fezes, temos uma alternativa que fica na mesma rua. O pão de queijo mergulhado ao mijo do Shrek. Cara, que desgraça verde é essa, cara? Que eles botam nos... Saiu do buraco de trás pro buraco da frente. Receitinha essa criada pelo indiano Jalan Bichota, que também é um sucesso por aqui. Imagino. Mas me diz aí como se faz esse pântaro de ensopado. É bem fácil. Em uma bacia de lavar roupa se começa colocando água de chuva, gesso esfarelado, raspas de parede de hospício. Após isso se põe uma jarrinha de água de aquário de sapo. E então somente um pouquinho de leitinho de tomanduá, bandeira macho. E aqui vem o ingrediente principal. Mijo fresco de Shrek. E uma pitada de piolho de careca. Agora é só colocar uma pedra de gelo da Era do Gelo e mexer com as mãos. Opa! Com a colher! Ela só tinha caído, hehe. No panelão do lado, bota a diarreia do burro. Agora num capacete da Primeira Guerra, se põe cebolas colhidas das hortas de Chernobyl e raspinhas de sujeira que tava ali embaixo do pé. E tá prontinho. Agora é só furar o pão de queijo com o dedo... Caraca, eles sentam... Eles sentam com essas pernas pra dentro. Caralho, ô, porra, filha da puta, cara. Cara, os caras sentam no chão, chão imundo, cara. Imagina. Meleca rechear o interior com essa gororoba... Uau, custava sentar na porra de uma cadeira, cara. ...e dar pro seu pior inimigo. Uau! E tem a versão mais completa. Com uma folha que se acha no chão, se coloca os pão de queijo mergulhado na diarreia do burro. Recheie com polenguinho de pinto sujo, mijo do ogro verde, leite de minotauro e encerra com mais um pouco da diarreia e já tá pronto pra servir para quem você quer matar. Ave Maria, Mãe de Deus. Aqui ele... Caralho, ainda vem uma mosca voadora ali. Não acreditam nisso. Não acreditam... Puta que pariu. Caralho, eu odeio mosca, cara. Eu tenho um nojo de mosca, mano. Eu tenho um nojo demais de mosca. O quê? Ave Maria e essas coisas. Ah, sim. Mas em compensação acreditam numa cacetada de outros deuses. Outstanding. Ah, isso é verdade. São tão religiosos que até os elefantes se ajoelham para rezar. Qualquer bagulho diferente eles já caem de joelhos rezando achando que é obra de algum ser divino. Como esse menino que nasceu com um rabo pentelhudo nas costas. E todos acham que ele é a reencarnação do deus macaco. São macaco. E que ele tem poderes divinos. Macaco. Ou esse indiano cearense. Oxi. As pessoas passam por ele rezando como se ele fosse alguma divindade. Então a regra é clara. Nasça deformado e vá para a Índia que você vira celebridade. Pois é. Os indianos usam a ignorância dos crentes para ganhar dinheiro. Edir Macedo iria ficar trilionário aqui. É bem por aí. Mas falando nisso, tem uma... Caralho, meu Deus, cara. Que porra é essa, maluco? Receita de comida aqui na Índia que é considerada milagrosa por quem come. Receita milagrosa? Essa é a famosa receita destranca tripa. Ótima para quem tem intestino preso, pois isso aqui solta até a alma. Ela promete acabar com todos os seus problemas. Até porque não tem como ter pro... Mateus Carvo virou pra aí. Valeu, Mateus. Caralho, não tô conseguindo ver essa porra não, cara. Não dá nem para entender o que é isso. Sim, é uma comida para quem já conheceu de tudo. E agora quer conhecer Jesus. Agora entendi o porquê que chamam ela de milagrosa. A receitinha começa macetando o alho que foi usado para matar o conde Drácula. Note a posição que o sujeito está sentado. Já na posição certa de soltar a qualquer momento o ingrediente secreto. Enquanto isso, na panela do Dom Pedro I se coloca óleo Motul 5W40. Enquanto isso, são lavadas as cumbucas em barro em água usadas de chuca. E tem que ter certeza que tá bem lavado, já que aqui o que se preza é a higiene e a limpeza. Claro, claro. Quem me garantiu foi o Tim Maia indiano. Jalão, teta preta, dono do lugar. Ele me disse que aqui todos prezam a limpeza e que os funcionários trabalham uniformizados. Tô só vendo. Agora numa banheira... Porra, filha da... Eu tenho um microfone da Rode ainda. Que eu não tenho dinheiro para comprar. Tô só vendo. Agora numa banheira de anão se põe carne de gato preto. Uma lapada de areia do deserto, menstruação em pó de Renata Virgem, pus de furúnculo de sovaco de velho. Se não achar, é só ir num asilo que lá tem bastante. Molho de chulé, terra seca do rio Nilo e as cinzas, do Michael Jackson. Agora pra uma melhor higiene, se usa luvas de limpar esgoto para misturar a gororoba. Quando tiver tudo muito bem misturado, tire as luvas. E jogue por cima o alho batido anteriormente, já com o ingrediente secreto. Mas filha da p*** cria esse texto, né, cara? Agora, traga os vasos de macumba que já secaram. E jogue folhas da Jamaica colhido por duendes verdes pernambucanos. Alpiste de calopsita, bosta de gabiru, lascas de tijolo do barraco do Valdir, pimenta rompe-pregas e finalmente mijo de chupacabra diabética. Peraí que eu não anotei. Agora é só trazer aquela mistura de aspecto duvidoso e colocar nas cumbucas usando talheres. E depois de ferver por sete dias e sete noites, é só servir. Hum, que delícia. Chega a se desfazer nos dedos. Mas qual é o sabor desse troço aí? Sabor comeu, morreu. Faz sentido. Realmente se experimenta. Cara, como é impossível, cara? Tem de tudo aí nesse país. Aqui pra onde você olha, sempre tem alguma coisa diferente pra se olhar. Olha o Pranchana Jack aí. Mas vem cá. Fala. Você só mostrou comida bizarra que parece lavagem de porco. Não é culpa minha. Não tem nenhuma comida normal. Algo que a gente conheça. Algo mais brasileiro. Hum, pior que tem. Aqui na Índia também se faz rapadura. Sério? Finalmente. Só que a fábrica de rapadura fica um pouquinho longe. Então vou ter que pegar um trem. Entendi. E a Índia é famosa por ter um excelente sistema de transporte. Onde é tudo muito bem cuidado, seguro e organizado. Ué, por que que a tela ficou toda escura? Meu Deus, é o trem vindo do inferno. Ah, que nada. O trem só tá um tiquinho cheio. E isso aí é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Parece o trem do ramal de Japeri. Quando o trem chegou na estação... Parece o trem de Japeri, meu. Com a organização e a educação dos indianos. Mas consegui entrar tranquilamente. E assim seguir viagem confortavelmente. Olha só quanta gente simpática. Parece um presídio. O maluco tá numa rede, cara. O maluco tá sempre abertas. Pra garantir a ventilação e o frescor da viagem. Deve ser para ninguém morrer sufocado pelo fedor de carniça de urubu. E também é ótimo para se apreciar a incrível vista dessa beleza que é a Índia. E pra quem tava curioso de saber como é o banheiro do trem indiano, ele é assim. É só se agaixar e relaxar que o tolete cai direto nos trilhos. Realmente é muito prático. O que é prático mesmo é o trem que para no meio do caminho para que os passageiros saltem mais perto de suas casas. Assim as pessoas não precisam saltar lá longe na estação e ter que ir andando pra casa correndo risco de ser assaltado pela rua. O povo indiano é muito inteligente e preza muito pela segurança. Mas finalmente cheguei na fábrica de rapadura. Isso é uma fábrica. Sim. E esses são os funcionários. Mas que nojeira é essa? Esse é o jeitinho indiano de fazer rapadura indiana. E como você pode observar que tudo aqui é feito com completa higiene e fiscalização. Olha que prensa limpinha. Parece até que é lavada todo dia. Pega o cancro duro só de olhar isso. E o processo de fabricação é bem interessante. Primeiro os indianos catam cana de açúcar de um terreno baldio de desova de corpos do Comando Vermelho. Depois eles moem a cana nessa prensa limpa da época da escrava Isaura. Enquanto a cana é moída, eles pegam uma piscina de criança da época da vovó Jerusca para usarem como panela. Perceba aqui que eles usam o cano da água da descarga dos vizinhos para ungir o panelão, para dar aquele gostinho, hum, especial. E com um balde de tinta, eles adicionam leite de jeba. E novamente quero ressaltar o nível de limpeza e higiene que eles trabalham. Eles têm até o cuidado de tirar o excesso de bosta que saiu do cano de descarga. É realmente impressionante. Enquanto isso, um dos doceiros que mais se parece com um mendigo, fica alimentando as chamas do inferno, tacando lixo por debaixo do panelão. Hum, que cheiro gostoso de diabetes. E para acharem o ponto do doce, eles usam esse pratinho onde o cachorro bebe água. Até que o caldo fica com essa cor e consistência de diarreia de um elefante doente. E na hora de informar o doce, é de extrema importância que os pés estejam bem limpinhos. Vejam o pé desse homem, todo branquinho de limpo. Então é colocado os doces no chão sujo e está pronto a nossa rapadura indiana sabor diabetes tipo 2. Minha artéria é em top só de olhar. E acabou o dia aqui na Índia. Que dia mais agradável. Mas não são nem 5 da tarde. É que a luz do sol se apaga mais cedo devido a poluição. E parece que a noite as ruas da Índia ficam bem mais tranquilas do que durante o dia naquela surubada de gente. Sim, mais tranquilo que pernilongo em quarto de surdo. E também não fica aquele monte de comida nojenta por toda parte. Mas como não? A comida está bem na sua frente. Aonde? Não estou vendo. Está bem ali. Bem pertinho do poste. Espera aí. Você não está querendo dizer que... E para finalizar, eu vou te mostrar a sopa de siriri. Ah não cara. Isso aí já é sacanagem. Sacanagem é o que o cavalo fez com a égua. E siriri é aquele bicho chato pra cacete. Que fica fornicando na luz em dia de calor. E ele é o ingrediente principal da nossa sopa maneira. Só se for sopa de caganeira. Depois de ter recolhido os 200 milhões de cupins que caíram em volta de um poste mijado, eles são lavados com água de dengue. Acho que tem muito pouco cupim aí. Também acho. E é por isso que ele está pegando mais dessas crias do diabo pra dar mais consistência pro nosso sopão. Olha só a alegria do cara em ver a comida voando. É tipo presenciar um milagre. Agora sim, tem bastante. Depois de enviar a mão na bunda, coloque nossas vítimas de cupincídio recém lavados no pinico do Kung Fu Panda. E dali, bote eles numa mesa de necrotério, para que sequem naturalmente no sol. E tem que deixar eles bem espalhadinhos pra secarem uniformemente. Enquanto as baratinhas secam, é hora de preparar os outros ingredientes. Capim de cavalo, cebola de oferenda, pimenta peida, sangue. Numa antena da Sky, se coloca baba de bode recém-parida e todos os ingredientes anteriores. Uma pitada de areia de gato, soda cáustica para eliminar alguma bactéria. E só um pouquinho de urina de idosa. Daí é só pegar os falecidos siriris, jogar em cima e misturar tudo. E já tá prontinho. Agora é só servir numa chapa de madeira suja e se deliciar com essa iguaria. Veja só que crocância. Prefiro morrer de fome. Mas deixa eu te contar. Conta aí. Você sabia que tem um lugar no mundo que é até bastante comum comer insetos e outros tipos de comidas assim? Ah é? Qual lugar? Lá na China. China. Ah. Eu sabia que você ia falar isso. Inclusive, essa será a minha próxima parada na saga das comidas exóticas. Eu até já andei fazendo curso para aprender a falar em chinês. Ah. 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 Então eu já vou indo para lá. Te vejo numa parte 3. Fui. Vai com Deus. E essa é a Índia. Um país maravilhoso para se ver de longe. Ótimo para se visitar pelo Street View. E se você dar uma de maluco e for, vá com o seguro funerário um dia. E como sempre, um viva para a Índia. Cara, que meu Deus do céu. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. É ele mesmo que faz essa porra? E assim tudo virará petisco e cocô. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Caralho, deixa eu ver esse canal, cara. Pessoas mais burras do planeta. Melhores momentos do canal 2023. Um dos momentos mais vergonhosos do esporte. Pô, mas eu vou te falar. Deve ser difícil fazer um canal desse, cara. E aí E aí